Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma make completa só com produtos baratinhos, a maioria de R$10. Olha só o resultado, ficou maravilhosa, bem poderosa e gastando pouco. Pra aprender a fazer seu make, pegar as dicas dos produtos baratinhos que são bons, é só continuar assistindo o vídeo. Bem, vou começar hidratando a pele. Vou usar esse hidratante da minha make, Velvet Skin. R$10,00, bem baratinho, ó. Vou aplicar principalmente aqui nas olheiras, porque essa região tem que estar bem hidratada pro corretivo não craquelar. Aqui no bigodinho chinês, queixo, e aí eu vou espalhando só o excesso no restante do rosto. Pele, gente, eu tenho um vídeo completo já aqui de pele, ensinando como fazer, então não vou dar muitos detalhes. Vou usar essa base aqui da Dalla, que ela é vegana, tem um cheirinho muito bom. Ela custa R$12,00 lá na Luna Make. Minha cor é a número 1. Ó, pego com o pincelzinho Kabuki, aplico. Eu não gosto de muita base, por isso que eu não venho com a gotinha. Eu pego uma gotinha aqui e espalho ela no rosto inteiro, ó. De baixo pra cima, movimentos assim. Tá vendo como a pele bem cuidada, você não precisa de muita base? Todo mundo fala, ah, você não precisa de base porque a sua pele é bonita. Minha pele é bonita porque eu cuido. Se você cuidar, tenho certeza que a sua também vai ser. Ó. Base fininha e já dá uma super diferença. Essa base, você consegue uma cobertura maior com ela. É só porque eu tô pegando e eu praticamente usei uma gota de produto no rosto inteiro. Corretivo você pode usar com pincel. Assim. Ele é o Precision Anglet P84. Ou você também pode usar com esponjinha. Geralmente eu uso mais esponjinha. Tô adepta do pincel recentemente. Também vou usar para contorno os corretivos da Dalla. Esse aqui é a cor 2. E esse aqui era a cor 6. O que eu amei na Dalla é porque ela ainda tem a base 00, que é mais clara que a minha. E a maioria das bases nacionais fica escura pra mim. A cor 1 fica escura. Opa! A cor 1 fica escura. E essa aqui, você vê, o corretivo número 2 é super claro. Então, ele tem uma gama de cores muito grande. Eu espalho o corretivo claro. Movimentos mais depositando. Não tanto arrastando. Já tenho vídeo ensinando como fazer contorno cremoso. Pra afinar ou só contornar a pele mesmo. Sempre gosto de vir com o primeiro e dar uma espalhada. Agora eu vou vir com o corretivo mais escuro. A cor 6. Tem um cheirinho muito bom. Pôs só alguns pinguinhos. Tem um vídeo também só falando sobre afinar nariz. Movimentos de baixo pra cima. Testinha. Vamos diminuir essa testinha. Olha como dá. O contorno. Aqui tá aparecendo mais claro. E agora a gente vai vir com o pó. É o pó da minha make. Self Pounder. Ele é na cor 1. Diquinha sempre antes do pó. Dá uma batidinha aqui no corretivo. Pra não ficar acumulado na linha. Vou vir com o pincel. Bastante produto. Fazendo a técnica baking. Se você tem pele oleosa. Vai lá assistir. Como fazer a técnica baking. Entender o que que é. Também tem um vídeo aqui explicando. Vou fazer o contorno. Usar a paleta Ocean. Da Jasmine. Vou usar esse tom aqui. Que ele é mais acinzentado. Só em cima do contorno cremoso mesmo que eu fiz. Dá uma subidinha aqui. Venho agora com o pincel de pó. Espalhando ele. Você vê que eu apliquei mais aqui. Porque essa base é mate. E eu não gosto daquele acabamento super seco. Então eu só aplico o pó no restante do rosto. Só o excesso. Blush. Vou usar esse aqui. Na verdade ele é uma sombra. Sombra coração da Vivaí. Vou usar como blush. Ele é baked. Também. Aplicar aqui no topo da maçã. De perto não ficou tão claro. Tá vendo? É mais de longe. Dá uma refletida. Gente, eu esqueci de passar o primer. Depois hidratante é pra vir o primer. Esse aqui, foto finish da Ruby Rose. Ele é maravilhoso. Eu esqueci de passar. Sobrancelha. Eu venho com o pincel chanfrado em alguma sombra marrom. Tá? Pode ser qualquer sombra marrom. Vou usar a que eu usei pra fazer o contorno aqui. Tá? Venho com o pincel chanfradinho. Ó, corrigindo no topo. Eu corrijo mais o final e aqui na frente eu só ando uma esfumadinha com o excesso de pincel. E agora vamos vir para a sombra. Vou usar essa paletinha Mulheres Incríveis da Louis Anse. Pegar esse marronzinho aqui, ó. Que ele é opaco. Venho aplicando, ó, aqui no topo do côncavo. Ó, primeiro eu deposito ele. E depois eu venho esfumando bem leve. Seguindo o princípio daquele vídeo do esfumado. Volto com mais uma camadinha dele, reforçando mais pra ficar mais escuro. Uma esfumadinha aqui embaixo. Com ele. Eu tô pegando bem a pontinha. Essa sombra aqui opaca, amarelinha. Iluminar aqui abaixo da minha sobrancelha. Vou vir com o pincel maior, pegar esse douradinho aqui. E eu vou aplicar ele. Você pode aplicar até com o dedo, se você quiser. Ó, porque eu só vou aplicar ele pra dar um fundinho. Só um fundinho de cor pra minha pálpebra. Vou pegar a cola de glitter da Miss Larry. E eu vou usar um glitterzinho. Eu não sei qual marca ele é, porque ele é bem antigo. Mas ele é um douradinho bem fininho, sabe? Ele não é forte. Vocês vão ver. Com a colinha, vou aplicar aqui no centro da pálpebra. Se você não tiver essa colinha de glitter, você pode usar um pouquinho do primer. Eu já usei até gloss. Pego só um pouquinho do gloss transparente, só pra fazer uma colinha. Com o mesmo pincel que eu usei o douradinho, pego aqui nosso glitter. E vou aplicar, ó. Viu como ele é mais um douradinho assim? Não dá tanta diferença. Vou vir com o pincelzinho assim. Pegar o preto. O preto opaco. E vou esfumar aqui embaixo. Pra dar uma profundidade a mais. Ó, esfumei seguindo a dica do vídeo. Do esfumado. Vou fazer uma basezinha aqui embaixo. Agora vou repetir esse esfumado nesse olho. Colar o cílio postiço. E volto aqui. Gente, me empolguei aqui. Esqueci de colocar pra gravar o resto. Mas eu só colei os cílios postiços. Já tem vídeo aqui no canal. Ensinando completo. Pra tirar dúvidas. Pra quem nunca pegou um cílio postiço. Eu só fiz o esfumadinho preto mesmo. Não fiz delineado. Esse cílio é um da Sabrina Sato. Bem baratinho. Vem na cartela com 3. Por 10 reais lá na Luna Make. Eu tenho um vídeo ensinando como deixar o cílio postiço mais volumoso assim. O batom é esse aqui, gente. King Cosmetics. Ele é daqueles bem, bem, bem baratinhos mesmo. Tem muito tempo que eu tenho ele aqui em casa. Daqueles da China. Muitos batons baratinhos me dão alergia. Mas esse aqui não deu. Então esse foi o resultado da nossa make. Só com produtos baratinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar no gostei. De se inscrever no canal. Um beijo. E até a próxima.